Me colocar, eu estou à disposição, eu já joguei de zagueiro, de lateral, de volante, de meia, de atacante também, só faltou de goleiro, mas fico feliz e graças a Deus, Deus me deu o dom de ter esse dom de jogar em várias posições. Está aí então o Thiago Maia apresentado oficialmente, ele já tinha sido cravado como reforço do Flamengo, a gente já sabia que ele ia ser apresentado, mas enfim, chegou a sua vez. O Flamengo que nessa temporada contratou cinco reforços, um outro reforço, além do Thiago Maia, é o Pedro, de 22 anos de idade, emprestado pela Fiorentina, contrato de uma temporada de empréstimo, outro reforço do Flamengo para 2020. Contando aí com cinco reforços, vamos recapitular, tem o Michael que já foi apresentado, tem o Thiago Maia que a gente apresentou, tem o Pedro, tem também o Pedro Rocha e o Gustavo Henrique, o zagueiro que era do Santos. É, agora com essa chegada do Thiago Maia, alguém vai deixar de ser titular, porque eu acredito que ele vai oferecer, vai ser muito bom para o Flamengo. Para você, André, você acha que o Thiago Maia é melhor que o Ilharão? Não, ainda não. Ele vai chegar e vai brigar por espaço, ele tem condições de conquistar a posição, mas o Ilharão ele é absoluto, ele foi um dos principais jogadores do Flamengo na temporada, não é uma carência do Flamengo, então ele chega para brigar. E a briga vai ser boa, porque o Ilharão ele é muito adaptado ao Flamengo, é um jogado muito eficiente. É, então estão aí, como a Claudiane diz, são cinco reforços que chegaram para essa temporada e eu perguntei para você, acho que ontem, se ainda falta algum jogador para ser contratado? Um lateral direito. É, que o Flamengo ainda não conseguiu. É, não falta para ser titular, porque para ser titular tem o Rafinha, mas é bom ter mais um bom lateral direito, porque o campeonato é longo e a qualquer momento o Jorge Jesus pode precisar. Então tá, mais alguma informação? Pode ir. Só isso por hoje. Então tá, bom fim de semana, até segunda-feira. Até.